Algumas das pessoas que acertaram o quiz anterior foram Adriano da Silva, Eu Que Fiz, Eu Que Fiz, Júlio Moraes, Rian, Ana Hilton e mais 211 pessoas. O vídeo bombou, tivemos muitos comentários. E acerte a charada de hoje para que você tenha a chance de aparecer no vídeo da semana que vem. No vídeo de hoje, vou utilizar aqui algumas peças de uma impressora velha e alguns materiais de faça acesso, como por exemplo, pote de vidro com tampa de plástico e farei um gerador de hidrogênio. Galera, o hidrogênio é utilizado como combustível de alguns automóveis hoje em dia e diversas outras aplicações. E galera, ficou muito potente o gerador de hidrogênio de hoje. Acompanhem só. Primeiro passo, vou abrir a impressora e vou retirar algumas barras inoxidáveis que tem aqui dentro. Temos aqui uma barra aqui em cima, outra ali embaixo, outra aqui embaixo. A que eu vou pegar vai ser essa aqui de cima, tá? Está com mais faça acesso. Será necessário um pote de vidro e a tampa tem que ser de plástico, tá galera? Então, beleza. Aqui vou fazer uma marcação ao meio da barra, no qual eu vou cortar. Cada lado vai ser um eletrodo. Agora eu vou fazer, galera, dois furos aqui na tampa. Vou utilizar o ferro de solda, tá? Vocês podem utilizar a furadeira ou até mesmo esquentar uma ferramenta no fogo. Aí vocês vão certificar se a haste entra aqui pelo furo, tá? Aqui eu tenho um pedaço de um cano de cobre, tá? Eu achei lá no ferro velho, estava atrás de uma geladeira. Aí eu retirei um pedacinho. Geralmente ele é dessa forma aqui, ó. Farei um outro furo aqui na tampa. Olha só. Esse furo deve ser suficiente para entrar aqui dentro o cano de cobre. Agora eu recomendo pôr a tampa aqui no pote. Vamos colocar uma haste aqui no buraco da direita. A outra haste aqui no buraco da esquerda. Aqui eu tenho um pouco da cola Araldite. Vou pôr um pouco de cada aqui, ó. E aqui, galera, ó. Vamos fixar as hastes na tampa utilizando a cola Araldite. Para garantir total vedação, também farei um reforço com a cola Araldite aqui pelo lado de dentro. Aqui tem um pedacinho de mangueira, no qual eu vou colocar aqui, ó. No tubinho de cobre. Os eletrodos, galera, não precisa encostar no fundo do pote, beleza? Se você conseguir deixar uma distância aqui, ó. Melhor ainda. O gelador de hidrogênio já está pronto, beleza? E agora, para que ele fique potente, será necessário uma boa alimentação. A melhor alimentação que eu achei foi uma fonte de computador, dessas ATX. Como que faz para a fonte ligar? A fonte de computador tem diversos fios que saem dela. Para que ela ligue, você tem que emendar o fio verde em qualquer fio preto. Dessa maneira, é feita a ligação direta, beleza? Depois, vamos pegar cinco fios amarelo. Vamos juntar eles, galera, em um outro fio aqui, ó. Certo? Esse aqui é um fio 2,5. Aí, vamos pegar cinco fios pretos e vamos juntar aqui em um outro fio 2,5, tá? Basicamente, galera, o fio preto aqui da esquerda, que vem do fio preto da fonte, é os negativos. E o fio que vem aqui pelo amarelo é o positivo, tá? No total, tem 12 volts aqui. E não pode esquecer que a fonte de computador tem um cabo que vem aqui, galera, ó. Que é ligado na energia, tá? Pode ser utilizado também uma bateria de moto, uma fonte de bancada, uma fonte de 9 volts. Fica menos potente, mas tem essas possibilidades também. E quais ingredientes vamos precisar para pôr o projeto para funcionar? Acompanhe só. Vamos precisar de água destilada ou pode ser também água desmineralizada, beleza? Vem de impostos de combustível, lugar que vende bateria de carro, vocês encontram essa água. Vou pôr aqui no pote de vidro, galera. Aqui eu coloquei aproximadamente 500 ml, beleza? Para 500 ml, será colocado duas colheres de soda cáustica. Utilize luvas de proteção, tá? Acabei esquecendo de colocar aqui a minha, mas é extremamente importante utilizar luvas. Aqui vamos pôr a tampa no projeto. Acompanhe vocês a apertar bem forte para que não tenha vazamento. Um fio da fonte vem aqui e um dos eletrodos. Outro fio da fonte vem aqui no outro eletrodo. A partir do momento que eu ligar a fonte na energia, vai começar a gerar hidrogênio lá dentro. Beleza? Deixa eu ligar aqui. Olha lá, galera. Ali está sendo gerado o hidrogênio. E o que tem aqui, ó? Deixa eu desligar aqui para mostrar para vocês. Bom, galera. Aqui eu tenho um potinho com água e detergente. E essas bolhas que foram formadas aqui são bolhas de hidrogênio. O hidrogênio é um gás inflamável. Então, como o hidrogênio é um gás inflamável... A primeira vez que você liga o projeto, as bolhas que saem aqui é do ar normal, tá? Porque aqui dentro tem um pouco de ar. Deixa funcionando em alguns instantes. Aí, aqui já faz alguns minutinhos, já tem hidrogênio aqui, ó. Nessas bolhas que vocês estão vendo. Olha só, galera. Aqui eu tenho uma bexiga, certo? Vou colocar aqui na ponta do gerador de hidrogênio. Vou ligar aqui a fonte. E observe que é instantânea aqui a geração de hidrogênio, ó. Certo? Olha só. Já tem um pouco de hidrogênio aqui dentro da bexiga. Deixa eu desligar a fonte. Colocar o gerador lá para trás. E vamos ver se tem hidrogênio aqui dentro. Não posso finalizar o vídeo sem antes falar para você tomar cuidado se você for fazer esse projeto, tá? Utilize equipamento de segurança, como luvas, máscaras... Se você for apresentar uma feira de ciências, por exemplo, da faculdade, faça em um ambiente mais aleijado, beleza? Tome bastante cuidado porque é um gás inflamável, certo? Como vários outros aí que existem. Galera, então vou nessa. Valeu, espero ter ajudado. Tchau, tchau.